Hoje eu vou compartilhar com vocês os batons nacionais favoritos da sua joaninha Então sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E já vamos começar o vídeo com os nudes, que são meus favoritos Que tal esse da Natura Una, que é o Boca 51 Perfeito para o dia e a noite O que mais gostei desse batom é a hidratação Não deixe os lábios ressecados, amém O próximo batom também é da Natura O nome da cor dele é Rosa nº 62 Mate, lindão, com acabamento incrível Para dar aquele acabamento perfeito, você deve usar um corretivo em volta dos lábios Aí sim você vai conseguir um acabamento incrível no seu batom Dê uma olhada A próxima cor é essa vibrante pink água da coleção Avon Lux Gente, o mais interessante de tudo que esse batom, além de ser hidratante Com essa tonalidade incrível, ele tem fator de proteção Pigmentação incrível E o preço, você já sabe, Avon sempre tem preço e agora com qualidade testada por mim E todos esses produtos eu recebi da minha lojinha querida lá da Paraíba Pimenta de cheiro Um beijo grande, Janaína Muito obrigada Uma outra dica muito importante é sempre usar um bom lip balm Isso ajuda com que seus lábios nunca fiquem ressecados E esse próximo batom, esse lindão com a cor framboesa É da Avon Remi Lindo, brilhoso, maravilhoso E claro que eu não poderia deixar de fora os tons vermelhos que eu amo tanto Esse que eu estou usando é o vermelho Granada da Avon Lux Maravilhoso Esse batom é perfeito para o dia e para o finalzinho da tarde E o último que eu guardei para vocês é mais um batom da Natura A cor é coral, número 60 Essa cor tem um tom terroso, meio avermelhado Incrível Eu gostei muito de todos os batons testados aqui Lembrando que o nome de todos os batons estão inscritos lá no blog Gente, não esqueça de clicar em gostei para mim Os seus comentários aqui são mais do que bem-vindos O meu nome é Joana Maria Eu tenho vídeos aqui no canal Segunda, terça, segunda, quarta e sexta-feiras Eu estou contando com a sua ajuda E se você está me assistindo pela primeira vez Se inscreva no canal Porque essa é a forma de a gente estar juntinho para o resto da vida Grande beijo para você e até a próxima Tchau Da sua Joaninha